Deixa eu dar bom dia pra minha querida que tá aqui, que já deixou tudo organizado aqui comigo, né? Hoje a gente vai fazer, gente, um estrogonofe. Quem não ama um estrogonofe, né? E na nossa cozinha do Master Frius de hoje, da Master Frius, na verdade, de hoje, vai ser um estrogonofe. E a gente até deixou a carne aqui já, ó, já prontinha pra mostrar pro pessoal de casa como vem, ó, toda limpinha, organizadinha aqui a vaca pra você ter a certeza de que o seu alimento tá cuidado, limpo, né? Bom dia, minha amiga, um prazer receber você aqui, a Daílta, gente, que assina hoje a nossa cozinha da Master Frius. Os melhores sabores com a Master Frius. Oferecimento Master Frius. Tá aí, gente, hoje sob o comando de a Daílta, nossa chefe do dia, vamos fazer aqui um estrogonofe, estrogonofe de filé, né, Daílta? E aí, ele vem assim, como que a gente faz agora, Daílta? O bacana é que ele vem assim, né, então a gente tem a certeza que ele tá bem higienizado, bem limpo. Agora a gente vai picar ele em pedacinhos finos, né, e vai colocar pra fritar aos poucos. Já a começar, né? Mas vamos falar aqui os ingredientes que a gente vai precisar, a gente vê aqui poucos ingredientes, né, Daílta? Já dá pra fazer aquela receita super saborosa, né? Maravilhosa. Bora lá compartilhar a cartelinha hoje da nossa cozinha Master Frius, tá bom, gente? Gente, ó, um quilo de filé pra você fazer o seu estrogonofe, sal a gosto, manteiga, aí tem um rum, que é o pulinho do gato aí que a Daílta trouxe pra gente. Ketchup, extrato de tomate, é ketchup ou extrato de tomate, é uns dois, né, Daílta? É uns dois, gente. Creme de leite, champignon e batata palha, delícia. E, claro, a nossa peça de filé que tá aqui da Master Frius, gente. E se eu compartilhar com você, também que na Master Frius tem pacotes promocionais, onde você, toda semana, tem pacotes especiais com carnes especiais. Tem carne, frango, suíno, linguiça, com preço, pode mostrar aqui eu, gente, com preço super promocional pra você compartilhar o final de semana. E olha só, a Master Frius, gente, tá presente aí no dia a dia com produtos de mercearia, frios, congelados, resfriados, tudo que você precisa. Pois é, frango, corte especial, carne bovina, suína, peixe, camarão e muitas outras coisas aí pra você levar pra sua casa, pro seu mercadinho também. Stefânia, eu quero revender e quero começar o meu negócio junto com a Master Frius. Deve, tá? Fala com a gente pelo 999-9802-24. Fala com a gente, conversa com a Master Frius. Se você quer começar aí o seu mercadinho no seu bairro, a gente tem os melhores produtos e uma variedade de produtos pra você colocar. Sem contar na qualidade dos produtos que a gente te oferece, viu? E a gente tá assim com grandes novidades. Pra você que gosta de usar aí no seu dia a dia, nas suas receitas, os melhores produtos e sabores, a gente tem linhas exclusivas também que você só encontra na Master Frius. Isso mesmo, são mais aí, gente, de 20 anos trazendo novidades, promoções, qualidade, custo-benefício pra vocês junto com a Master Frius, tá certo? Bom, já tá aqui, como que a gente começa, Adailton? Vamos lá. Eu vou só cortar a carne, né? Então tá, vamos lá cortar a carne. Depois fritar ela aos poucos. E frita aos pouquinhos, tá certo? Enquanto ela corta a carne, ó, ela já tá aqui cortando a nossa carne. Vamos mostrar pro pessoal como que a gente corta a carne? Pode começar a fritar. Gente, filé já é uma carne muito macia, né? Daí a gente já vê. Olha só, olha só, a gente corta as tirinhas fininhas. As tirinhas, gente. Vamos cortar as tirinhas, né? Fininhas pra que ela não precise passar muito tempo em cocção, né? Pra ela não ficar dura. Tá vendo aí, né? E também a gente não vai colocar só agora, a gente vai colocar no fim do processo. Não creio. Ah, então nada agora? Nada agora. Agora só a manteiga. A manteiga. Eu prefiro, mas se você quiser fritar no óleo, no azeite, você também pode. Pronto. Eu, particularmente, gosto da manteiga. Vai na manteiga e já vai aqui? Sem sal. E aí, quando ela estiver douradinha, a gente vai acrescentar o sal e vai reservar e vai fritar o restante até completar. Ah, gente, adoro, viu? Deixa eu ver aqui. E aí, tem o cheiro. Ô, cheiro gostoso. Ó, nessa cozinha de hoje, nós estamos fazendo um estrogonofe, viu, gente? Ela já colocou aqui a manteiga, já já vai colocar o nosso filé. Assinado hoje pela Master Frios, né? Não tem sal nem nada, é só o filézinho lá na manteiga, né? Gente, eu já me lembro, né? Toda festa que a gente vai, tem que ter um estrogonofezinho, porque é muito bom. É uma delícia. Menino, o negócio tá cheiroso aqui. O negócio tá cheiroso. Olha aí, imagens pra vocês. Hum! Estrogonofe. Ó, o ponto que eu vou colocar o sal é aqui. Ele já soltou todo o líquido. Já soltou todo o líquido. Aí fica mexendo, né, vez ou outra? É, de vez ou outra. É, o estrogonofe é uma coisa pra você fazer com carinho, né? Eu, quando eu tiro pra fazer, é carinho. Eu tiro só pra aquilo. Olha só. Eu até tenho vontade de comer. E aí, agora aqui, a gente vai esperar adorar só um pouquinho e vai flambar ele. E vai flambar. Ah, vai flambar, gente. Ó, hoje a nossa cozinha, mas tem frios. Você flamba em cada etapa. Você não deixa pra jogar tudo junto. Ah, não? Você flamba esse e você já vai reservando. Aham. Você flamba e já vai reservando. Vai reservando. Ah, entendi. Ó, deixa eu voltar aqui e a gente finalizar a nossa receita. Você já colocou o quê aqui? Eu tô finalizando, coloquei o ketchup, o extrato de tomate. O extrato de tomate, ketchup. Ele foi flambado. Certo. E aí, eu vou esperar ele ferver, né? Vamos dar uma fervidinha. Depois a gente vai botar o quê? O creme de leite e o champignon. Creme de leite e o champignon. Finalizou. Pronto. Tá aí, gente. Ó, a gente vai finalizar lá no nosso Instagram também. Mais uma vez, agradecer minha querida amiga que veio aqui hoje fazer essa receita deliciosa de estrogonofe. A gente vai mostrar a finalização no nosso Instagram. E mais uma vez, agradecer. Ó, tá aí, ó, a Dalita Bandeira. Já esqueceu no Instagram. Só tem delícias e eu já garanti meu almoço aqui hoje, né? Com certeza. Meus amores, um beijo. Tô de blackout pra você que tava me perguntando, tá? Vou compartilhar no nosso Instagram. Amanhã a gente se encontra. Beijocas. Tchau, tchau.